LIL ANGEL PORTUGUES Tudo prontinho! E aí? Viajando 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 No motorhome Sempre juntos Viajando 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 No motorhome Sempre juntos Viajando As rodas Girão, girão As rodas Girão, girão Pela estrada Toda e buracada As rodas Girão, girão As rodas Girão, girão Pela estrada Toda e buracada Mingo, cometinha! Olha só! Viajando Viajando Pela estrada Podemos ir pra qualquer lugar Viajando 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 Pela estrada Podemos ir pra qualquer lugar Cozinhando Cozinhando E viajando Cozinhando E viajando Viajando Por aí Na cozinha Do motorhome Na cozinha Do motorhome E viajando E viajando Depois tem uma surpresinha Depois tem uma surpresinha Viajando 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 Pela estrada Podemos ir pra qualquer lugar Viajando Viajando Pela estrada Podemos ir pra qualquer lugar Balançando Esquerda e direita Balançando Esquerda e direita Esquerda e direita Viajando Por aí Cuidado com o balanço Cuidado com o balanço Viajando por aí Chegamos! Olha pra isso! Viajando Viajando Pela estrada podemos ir pra qualquer lugar Viajando Viajando Pela estrada podemos ir pra qualquer lugar Acampar é tão legal Acampar é tão legal Vamos conhecer o parque então Sim, vamos explorar Sim, vamos explorar Bem pertinho da natureza Gente, olha só quantos bichinhos Vamos explorar? Vamos! Olha só pessoal, vamos ver todos esses animais É uma aventura Vamos explorar São tantas coisas pra gente achar É uma aventura Olá, sempre família Juntos vai explorar o que vamos achar Pelo caminho Pelo caminho Adivinha o que achei Ele tem rabo É pequeno e verde Pelo caminho Adivinha o que achei Ele tem rabo É pequeno e verde Olha só pessoal, vamos ver todos esses animais Olha isso Talvez a gente ache uma área por aqui Isso mesmo Vamos procurar É uma aventura É uma aventura Vamos explorar Vamos explorar São tantas coisas pra gente achar É uma aventura Sempre família Juntos vai explorar o que vamos achar Pelo caminho Adivinha o que achei Ela tem asas enormes E voa bem alto Pelo caminho Adivinha o que achei Ela tem asas enormes E voa bem alto Oh, o que é aquilo? Oh, não precisa ter medo Olha, parece um guaximim É uma aventura Vamos explorar São tantas coisas pra gente achar É uma aventura Sempre família Juntos vai explorar E o que vamos achar Pelo caminho Adivinha o que achei Eles tem rabo listrado E dormem em cima da árvore Pelo caminho Adivinha o que achei Eles tem rabo listrado E dormem em cima da árvore A gente achou um filhotinho de carneiro selvagem É uma aventura Vamos explorar São tantas coisas pra gente achar É uma aventura Sempre família Sempre família Juntos vai explorar E o que vamos achar Pelo caminho Adivinha o que achei Tem chifre enrolado E é muito fofo Pelo caminho Adivinha o que achei Adivinha o que achei Peixe frio é enrolado E é muito fofo Ah, que surpresa incrível Epa! Terminei Super mãe, super mãe Mamãe, você é tão legal pra brincar Comigo todo dia Juntinho Super mãe Super mãe, super mãe Mamãe, você é tão legal Sim, é Demais E a gente ama Muito você Mamãe, a gente só quer dizer Que você é a melhor mãe do mundo O dia é perfeito O dia é perfeito junto de você Super mãe, você é demais em tudo Mamãe, você é demais! Super mãe, super mãe Mamãe, você é tão legal pra brincar Comigo todo dia Comigo todo dia Juntinho Super mãe, super mãe Super mãe, super mãe Mamãe, você é tão legal Sim, é Demais E a gente ama Amar muito você Muito você Mamãe, a gente só quer dizer Mamãe, a gente só quer dizer Que você é a melhor mãe do mundo Tem tanta coisa Tem tanta coisa pra ensinar Super mãe, você é demais em tudo Que foto linda Que foto linda, Joãozinho Minha mamãe Super mãe, super mãe Mamãe, você é tão legal Sim, é Sim, é Demais E a gente ama Amar muito você Muito você Mamãe, a gente só quer dizer Que você é a melhor mãe do mundo Que você é a melhor mãe do mundo Se bate o medo, eu te dou a mão Super mãe, você é demais em tudo Mamãe, você é demais em tudo Eba Eba Aham Isso Super mãe, super mãe Mamãe, você é tão legal Sim, é Demais E a gente ama Muito você Super mãe, você é Aham Aham! A super mamãe está aqui! Com seus super filhinhos! É! Uau! Muito legal! Incrível! Um pirata foi pro mamá pra ver Cobrir o que podia ver O que é aquilo ali? Olha o tubarão nadando aí Um pirata foi pro mamá pra descobrir O que é aquilo ali? Tem uma raia passando aí Um pirata foi pro mamá pra descobrir O que podia ver O que é aquilo ali? É um golfinho lindo, sim, sim, sim Ei, pessoal! Olhem isso! Epa! Vamos lá! Vou, 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 vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Chacoalhando e de repente me deu um piriri Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Logo, logo, logo eu chego aí Tchau, tchau, piriri Eba! Ei, gente! Venham aqui! Olhem só que demais! Uau! Eba! 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 A ponte flutuante é cai, não cai Cai, não cai Cai, não cai Então cuidado pra não cair assim na água A ponte flutuante é cai, não cai A ponte flutuante é cai, não cai Cai, não cai Cai, não cai Cai, não cai A gente balança, mas não cai assim na água Opa! Toma aqui sua toalhinha, filhote! O pirata foi pro mamá, mamá Pra descobrir o que podia perder Mas só o que viram lá, lá, lá Foi o papai molhado, ha, ha, ha Papai tá molhado! Ha, 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 ha Ai, amor! Ha, 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 ha Que tal uma partida dos marinheiros contra os piratas? Mini Golfe, golfe, golfe Mini golfe, golfe, golfe Vamos lá, vamos lá Mini golfe, golfe, golfe Acerte a bola, bola, bola Acerte a bola, bola, bola Vamos lá, vamos lá Mini golfe, golfe, golfe É um jogo e somos os piratas Vamos jogar pra ganhar eu e você Somos os marinheiros, esse é o nosso time E vamos vencer Espera aí só pra ver Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Olha lá Tem mais Mini golfe, golfe, golfe Mini golfe, golfe, golfe Vamos lá, vamos lá Mini golfe, golfe, golfe Acerte a bola, bola, bola Acerte a bola, bola, bola Vamos lá, vamos lá Mini golfe, golfe, golfe Somos os marinheiros e é legal demais Acertar a bola no buraco Uhul! Somos os piratas e ganhamos tudo Aham! Batemos na bola e vai como um canhão Mini golf, 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 mini golf, golf, vamos lá, vamos lá Mini golf, 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 acerte a bola, 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 acerte a bola, bola, bola Vamos lá, vamos lá, mini golf, golf, golf O pirata gosta de ganhar, mas quando perde Sabe sorrir e dizer parabéns pra você O jogo é melhor pra quem sabe jogar E na próxima vez você pode ganhar Mini golf, 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 mini golf, golf, vamos lá, vamos lá Mini golf, 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 acerte a bola, 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 acerte a bola, 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 vamos lá, vamos lá Mini golf, golf, golf Marinheiro pirata, tanto faz Entre amigos é legal jogar A brincadeira com a gente nunca acaba Porque em família o importante é brincar Opa, foi tão legal Vocês arrasaram Uau! Caramba, eu posso tentar? Eu também Balões, balões, balões Balões, balões, por aí Aflutuar pelo ar Vamos aprender a encher balões Que barulho engraçado Soprar, soprar, soprar Pode ser bem difícil Bola cheia e faz um nó E olha pra não estourar Sim, se algo espetar Lá vem a explosão Aí, nada é de medo É só tapar o ouvido com a mão Quem quer balões? Eu, eu, eu Balões, balões, por aí Em formas diferentes Vamos aprender o que fazer Usando a imaginação Confete Dentro do balão Lá no alto Com alfinete Vou furar Parece neve no ar Vamos ver quem pega mais Brincar sem parar Em família é bom demais Balões, balões, por aí E tem um monte aqui A brincadeira não vai acabar Nem mesmo se estourar Ok, amigão É hora de nadar O dia de hoje Está acabando Mas o amanhã Já está chegando Então, depois De escovar os dentinhos Vamos deitar E fechar os olhinhos Não quero Não quero Não vou Soninho ainda Não Não vou Pra cama Não, não, não Não quero Não quero Não vou Soninho ainda Não, não vou Na, na O dia de hoje Está acabando Mas o amanhã Já está chegando Então, depois Então, depois De tomar o leitinho Vamos deitar E fechar os olhinhos Não quero Não quero Não vou Soninho ainda Não Não vou Pra cama Não, não, não Não quero Não quero Não vou Soninho ainda Não, não Vou Na, na Carinho Eba Mais, mais Boa noite Boa noite O dia de hoje Está acabando Mas o amanhã Já está chegando Então, o Joãozinho Vai ficar quietinho Deitar E fechar os olhinhos Não quero Não quero Não vou Soninho ainda Não Não vou Pra cama Não, não, não Não quero Não quero Não vou Soninho ainda Não, não Vou Na, na Ai, amor E agora? Já sei Ah, ah, é O dia de hoje Está acabando Mas o amanhã Já está chegando Então, depois da história Vamos deitar e fechar os olhinhos Agora, eu quero Soninho Pra minha Caminha Eu vou Naná Agora Assim Já vou Naná Eu quero Já vou Dormir Eu vou Naná Turma com os anjos Eu trabalho E você trabalha Também Você no seu carrinho E eu no meu O nosso trabalho É importante Trabalhando E ajudando A gente Vai brincando Olha o sorvete Eu vendo Os meus sorvetes Dirigindo Por aí Tudo muito Gostoso E sempre Bem limpinho Agora é só Escolher Dirigindo E coletando Tudo Para reciclar Plásticos E latinhas Eu vou Separar Para depois Reutilizar Sorvete Uau Hum Esse aqui Por favor É Eu trabalho E você Trabalha Também Você no seu carrinho E eu no meu O nosso trabalho É importante Eba Trabalhando E ajudando A gente Vai brincando Dirigindo A van Do Vete Eu cuido Dos animais Se o bichinho Está Dodói Pode Deixar Que eu ajudo Já trabalhando Na van Do Vete Eba Dirigindo Meu Trator Regando Os Canteiros Quando O sol Está Forte E temos Todos Que regar Para Nenhuma Panta Seca Ah não Eu vou ajudar Eu trabalho E você Trabalha Também Você No seu Carrinho E eu No meu O nosso Trabalho É Importante Trabalhando E ajudando A gente Vai brincando Sim A gente Trabalha Muito Cada Um Do seu Jeitinho O importante É Ajudar E depois De trabalhar Vamos Descansar Prontinho Pode ir Obrigada Papai Vamos Lá Papai 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 Deixa eu te mostrar 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 Papai 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 Deixa eu te mostrar 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 Sim Vou te ensinar Na, 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 na Vou mostrar O que já tem Eu te ajudo A deslizar Em cima Do patins Tenha calma E atenção Pra não Cair no chão Somos um time Eu e você Você tá bem Papai? Tudo bem Filha Papai 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 Dá pra me mostrar 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 Papai 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 Dá pra me mostrar 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 Sim Pra me ensinar Na, 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 na Me mostrar Tudo Que sabe É assim Que chuta A bola Chute Ela Assim Persista Sempre Sempre Não Desista É só Treinar Bastante Saímos Juntime Eu e você Consegui papai Uhul Olha aí papai 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 Deixa eu te mostrar 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 Papai 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 Deixa eu te mostrar 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 E vou te ensinar Na, 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 na Vou mostrar o que já tem Papai Eu te ajudo a caprichar No seu sorvete Assim Um pra você Outro pra mim E tá pronto pra tomar Somos um time Eu e você Papai Você é demais Papai 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 Dá pra me mostrar 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 Papai 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 Dá pra me mostrar 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 Sim Pra me ensinar Na, 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 na Me mostrar Tudo o que sabe Eu te ajudo a fazer Um balanço aqui Eu te ajudo a decorar E fica bonito assim Somos um time Eu e você E uma pra minha filhinha O papai Ele sabe muito Eu também sei um pouquinho O papai Ele sabe muito Eu também sei um pouquinho Sim Somos um time 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 E arrasamos Bem juntinhos Papai Eu te amo Então turma Todo mundo pronto Pra visitar Nossos amigos Sim Sempre apostos Pra ajudar Sim, sim, sim A gente sabe O que fazer Em comunidade É sempre assim Sim, sim, sim A gente te ajuda Eu e você E é legal viver assim Corta o cabelo Corta o sim É o meu trabalho Com muito estilo Eu faço sim Corta o cabelo Corta o sim No seu estilo E você vai arrasar Vai sim Vocês estão lindos Uau! Tchau! Oh! Olhem ali na frente Sempre apostos Para ajudar Sim, sim, sim A gente sabe O que fazer Em comunidade É sempre assim Sim, sim, sim A gente te ajuda Eu e você E é legal viver assim Sou veterinária E é demais O meu trabalho É ajudar Todos os animais Sou veterinária Sou quenho E deixo os peixinhos Feliz E tudo Dói Até logo, pessoal! Tchau! Tchau! Oi, turminha! Hum, quem quer pizza? Sempre apostos Para ajudar Sim, sim, sim A gente sabe O que fazer Em comunidade É sempre assim Sim, sim, sim A gente te ajuda Eu e você E é legal viver assim Eu sou uma chefe Salsim Eu trabalho assim Preparando essas gostosuras aqui Cozinho muito E com prazer É tão gostoso E pra provar o sabor É só comer Ah, que delícia! Arrasaram muito, chefes! Hoje vamos nadar Então vamos ver O que a gente vai precisar Pra então começar Hoje vamos nadar Então vamos ver O que a gente vai precisar Pra então começar A gente arruma Mochila assim É muito importante A gente arruma Mochila assim É muito emocionante A gente arruma Mochila assim Antes de ir nadar A gente arruma Mochila assim Pra gente O que a gente vai precisar O que a gente vai precisar Pra então começar Hoje vamos nadar Então vamos ver O que a gente vai precisar Pra então começar A gente tira o sapato Assim É muito importante A gente tira o sapato Assim É tão emocionante Agora os chinelos Antes de ir nadar É isso aí Vamos lá Agora os chinelos Antes de ir nadar Pra gente Pra gente Não escorregar Piscina, piscina Pera, ainda não Hoje vamos nadar Então vamos ver O que a gente vai precisar Pra então começar A gente põe a toca Assim É muito importante A gente põe a toca Assim É tão emocionante Os óculos de natação Também vamos colocar Pra proteger Vem os olhinhos Na hora de mergulhar Joãozinho Joãozinho Espera aí Não esqueça A mochila Hoje vamos nadar Então vamos ver O que a gente vai precisar Pra então começar Guardar tudo com cuidado É muito importante Colocar tudo no ar É mesmo emocionante A piscina é do outro lado Tranque todo com cuidado A mochila ficará figurante Antes da gente ir nadar Hoje vamos nadar Hoje vamos nadar E a gente já tá pronto É só começar Pronta para a rua Em patrulha No carro de polícia Minha bota rosa Maravilhosa Estou bem glamurosa No meu caminho rosa Vamos lá Biru, biru, biru Eu posso então dizer É a polícia Sempre alerta E apostos Iba Biru, biru, biru Sim, agora eu digo então Sou policial Vamos comigo ao rescate Pronta para a ronda Agora eu vou ajudar Os patinhos Quá, 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 quá Atravessar Podem confiar Sou da polícia Vamos lá Biru, biru, biru Eu posso então dizer É a polícia Sempre alerta E a apostos Biru, biru, biru Sim, agora eu digo então Sim, agora eu digo então Sou policial Vamos comigo ao rescate Tchau, amiguinhos Cadê os meus óculos? Perdeu os óculos Vou te ajudar Tenho outros aqui Que podem servir E ficar rindo em você É só escolher É só escolher Então vamos lá Biru, biru, biru Eu posso então dizer É a polícia Sempre alerta E a apostos Biru, biru, biru Sim, agora eu digo então Sou policial Vamos comigo ao rescate Um donut é gostoso Delicioso Eu quero rosa Venha pra cá Saborear Manche com os amigos Senta aqui comigo E vamos lá Biru, biru, biru Eu posso então dizer É a polícia Sempre alerta E a apostos Biru, biru, biru Sim, agora eu digo então Sou policial Vamos comigo ao rescate Ei, o que que é isso? O que é isso agora? Sandálias e meias Polícia da moda Com o bom gosto Pra salvar o dia Assim Você vai arrasar Vamos lá Biru, biru, biru Eu posso então dizer É a polícia Sempre alerta E a apostos Biru, biru, biru Sim, agora eu digo então Sou policial Vamos comigo ao rescate Os legumes são deliciosos Mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais Mas só eu é que sou demais Os legumes são deliciosos Mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais Mas só eu é que sou demais Bró, 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 brócolis Pequeno e lindo Como uma árvore Não, não tem quem não me adore não Bró, bró, brócolis Olhe para mim, sou crocante e verde Venha me dar uma mordida sim Hummm, sou o bró, 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 bró Management Eu acho que não Eu sou suculento e delicioso Os legumes são deliciosos, mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais, mas só eu é que sou demais Os legumes são deliciosos, mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais, mas só eu é que sou demais Botou tomate, vermelho redondo e suculento Estou no ketchup e todo mundo me ama Tô, tô, tomate, sim, me plante, me veja crescer Depois me põe no macarrão pra dizer Sou o tomate Obrigado, obrigado Nada disso, eu sou o mais gostoso Os legumes são deliciosos, mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais, mas só eu é que sou demais C-Cenoura Eu sou doce e tão crocante Coelhinhos adoram dar uma roída C-Cenoura Vermelha, laranja e roxa também Eu sou gostosa e faço muito bem Hum, sou a C-Cenoura Com certeza não O milho é o melhor Os legumes são deliciosos, mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais, mas só eu é que sou demais Doce milho, milho verde Comer milho é muito bom E pipoca aparece quando ele estoura Hum, hum Doce milho, milho verde Coma os grãos amarelos já Sim, dê uma mordidinha e não vai parar Hum, hum Eu sou o milho Ah, o cogumelo tá na área Os legumes são deliciosos, mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais, mas só eu é que sou demais Coco, cogumelo Fofinho como você Parece um guarda-chuva, venha ver Hum, hum Coco, cogumelo Eu cresço lá pela floresta E fico muito bem É na pizza Hum, hum Sou cogumelo Então, crianças Qual é o vegetal mais gostoso? Cogumelo Pim, pim, pim Ha, ha Ha, olá, crianças O show já vai começar Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata palmas Se você está contente Quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Bata palmas Se você é um dino Bata os pés Bata os pés Se você é um dino Bata os pés Bata os pés Se você é um dino Bata os pés E dê um rugido Se você é um dino Bata os pés Bata os pés Se você está contente Bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, bata palmas Se você é bailarina, dê uma voltinha Se você é bailarina, dê uma voltinha Se você é bailarina, dê um salto rodopinho Se você é bailarina, dê uma voltinha Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Um ratinho anda na ponta dos pés Um ratinho anda na ponta dos pés Um ratinho sorrateiro anda na ponta dos pés Um ratinho anda na ponta dos pés Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você é um mataquinho, balance o rabo Se você é um mataquinho, balance o rabo Se é queimando um mataquinho, balance bem o seu rabinho Se você é um mataquinho, balance o rabo Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você é um tubarão, mostra os dentes, tubarão Se você é um tubarão, mostra os dentes, tubarão Se o bebê é um tubarão, mostra os dentes, valentão Se você é um tubarão, mostra os dentes, tubarão Vocês arrasaram, pessoal! Cadê minha meia? Só tenho uma! Cadê minha meia? Onde foi parar? Não está aqui! Desapareceu! A meia, meia, meia! O que aconteceu? Cadê minha meia? Só tenho uma! Cadê minha meia? Onde foi parar? Não está aqui! Onde se escondeu? Oh, meia, meia, meia! O que aconteceu? Cadê minha meia? Cadê minha meia? Só tenho uma! Cadê minha meia? Cadê minha meia? Onde foi parar? Não está aqui! Desapareceu! Oh, meia, meia, meia! O que aconteceu? Cadê minha meia? Só tenho uma Cadê minha meia? Onde for parar? Não está aqui Onde se escondeu? Oh, meia, 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 o que aconteceu? Cadê minha meia? Só tenho uma Cadê minha meia? Onde for parar? Não está aqui Deslapareceu Onde for parar? Eu meia, 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 o que aconteceu? Oh, elas estão aqui Peguem suas meias O chão vai começar Peguem suas meias Vamos brincar Elas estão aqui Agora podemos vestir Nossas meias Vamos todos nos divertir Que cheiro é esse? Opa Desculpa, galera É pra rolar É pra rolar É pra rolar O bebê disse Não cabe aqui Chega pra lá É pra rolar É pra rolar É pra rolar Com o bebê disse E agora Só um hobby na cama Ai, ai Ah, o sofá é bom também Ah, assim tá melhor É pra rolar É pra rolar É pra rolar É pra rolar O bebê disse Não cabe aqui Chega pra lá É pra rolar É pra rolar Com o bebê disse E agora Só um oito na cama É pra rolar 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 São sete É pra rolar É pra rolar É pra rolar É pra rolar E agora São seis É pra rolar, é pra rolar O bebê disse Não cabe a que chega pra lá É pra rolar, é pra rolar Com o bebê disse E agora são cinco na cama Ah, o chinho? É pra rolar, é pra rolar O bebê disse Não cabe a que chega pra lá É pra rolar, é pra rolar Com o bebê disse E agora são quatro na cama É pra rolar, é pra rolar É pra rolar E agora são três É pra rolar, é pra rolar É pra rolar, e agora são dois É pra rolar, é pra rolar O bebê disse Não cabe a que chega pra lá É pra rolar, é pra rolar Com o bebê disse Com o bebê disse E agora tem só um Dez na cama Tinho, eu sei que juntos A gente é forte Tinho, eu sei que juntos A gente pode amigos Trabalhando juntos Um time que Não desiste Nunca não Tinho, eu sei que juntos A gente arrasa A gente arrasa Tinho, eu sei que juntos A gente pode, pode tudo sim Vamos jogar? Tinho, eu sei que juntos A gente é forte A gente é forte Tinho, eu sei que juntos A gente pode amigos Sempre, sempre juntos Que dupla A melhor equipe Tinho, eu sei que juntos A gente é forte A gente é forte Tinho, eu sei que juntos A gente pode, pode tudo sim Que delícia Quero mais Tinho, eu sei que juntos A gente é forte A gente é forte Tinho, eu sei que juntos A gente pode amigos Que jogam pra cima Juntinhos Pra alcançar os sonhos Tinho, eu sei que juntos A gente arrasa Tinho, eu sei que juntos A gente pode, pode tudo sim Tá na hora de voltar Tinho, eu sei que juntos A gente é forte Tinho, eu sei que juntos A gente pode, amigos Dentro de um abraço Dentro de um abraço Pra aqui Aquele sorriso Tinho, eu sei que juntos A gente arrasa Tinho, eu sei que juntos A gente pode, pode tudo sim Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Eu quero dançar como você Vem cá, dance comigo O balé é muito bonito Somos suas amigas Sempre assim, muito unidas Vem cá, dance comigo O balé é muito bonito Somos suas amigas Sempre assim, muito unidas Ai, desculpa Tudo bem Eu te mostro É assim Isso aí Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Eu quero dançar como você Dançamos com muita graça O balé nos deixa fortes Se erramos de vez em quando Continuamos a tentar Dançamos com muita graça O balé nos deixa fortes Se erramos de vez em quando Continuamos a tentar Subindo, descendo Subindo, descendo Subindo, descendo Subindo, descendo Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Quero dançar como você Aqui na nossa turma Quando erramos tentamos de novo Sempre nos ajudando Praticando com um sorriso no rosto Aqui na nossa turma Quando erramos tentamos de novo Sempre nos ajudando Praticando com um sorriso no rosto E pulando E aí, vamos tentar? Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Quero dançar como você Você está melhorando Não desista, continue E se ama dançar balé É só tentar e vai arrasar Você está melhorando Não desista, continue E se ama dançar balé É só tentar e vai arrasar Vocês sabem fazer isso? A gente vai tentar! Muito bem! Parabéns, meninas! E boas-vindas, Tio! Ai! Antes de brincar Você precisa amarrar Seus sapatos, Joãozinho Vamos amarrar juntos? Nham, nham! Ah, vamos sim! Faz comigo! Tis bem no meio Vai cruzando assim Orelhinhas de coelho Para então puxar Preparar Preparar o lacinho Preparar o lacinho E é só amarrar Você consegue Sim, consegue Tente, insista Não desista Você consegue Sim, consegue Vai, vai, vai Quem pratica Sempre melhora assim Agora sim Sem o nó Também quero Também quero Tá bem Vamos te ensinar Eba! Sim, consegue Vai, vai, vai Quem pratica Sempre melhora assim Eba! Eba! Ah, tá tudo bem Vamos fazer de novo X bem no meio Vai cruzando assim Orelhinhas de coelho Para então puxar Preparar o lacinho E é só amarrar Você consegue Sim, consegue Tente, insista Não desista Você consegue Sim, consegue Vai, vai, vai Quem pratica Sempre melhora assim Agora já sabe o que fazer Eu com X X bem no meio Vai cruzando assim Vai cruzando assim Eba! Orelhinhas de coelho Para então puxar Preparar o lacinho E é só amarrar Consegui Consegui Uhul! Você consegue Sim, consegue Tente, insista Não desista Você consegue Sim, consegue Vai, vai, vai Quem pratica Sempre melhora assim Que medo Ah, esse é o senhor esqueleto Ele entende tudo sobre ossos Nosso corpo é cheio de ossos Da cabeça aos pés Sim, cheio de ossos Da cabeça aos pés Sim, cheio de ossos Da cabeça aos pés Vamos lá Balance as mãos As mãos Vamos lá Sim! Balance as mãos As mãos Com as mãos Nós andamos assim Assim Mexendo os ossos Os ossos das mãos Todos temos ossos Querem ver só? Sim! Nosso corpo é cheio de ossos Da cabeça aos pés Sim, cheio de ossos Da cabeça aos pés Nosso corpo é cheio de ossos Da cabeça aos pés Sim, cheio de ossos Da cabeça aos pés Vamos lá Levante o bracinho Vamos lá Levante o bracinho Com os braços Dançando assim Assim Mexendo os ossos Os ossos dos braços Nossos ossos Sim, cheio de ossos Sim, cheio de ossos Da cabeça aos pés Vamos lá Vamos lá Dobre o joelhinho Vamos lá Dobre o joelhinho Com os joelhos Dançando assim Assim Mexendo os ossos Os ossos do joelho Estão vendo? Estão vendo? Ossos são importantes Não é mesmo, senhor esqueleto? Nosso corpo é cheio de ossos Da cabeça aos pés Sim, cheio de ossos Da cabeça aos pés Vamos lá Pegue no dedo do pé Vamos lá Pegue no dedo do pé Com os pezinhos Dançando assim Assim Mexendo os ossos Os ossos dos pés Nosso corpo é cheio de ossos Da cabeça aos pés Sim, cheio de ossos Da cabeça aos pés Nosso corpo é cheio de ossos Da cabeça aos pés Sim, cheio de ossos Da cabeça aos pés Muito bem, crianças! Meu tênis favorito Brilhante e novo Que todo dia me faz sorrir Meu tênis favorito Ele é demais Suas luzes piscam Quando eu brinco Meu tênis é mágico Olha o que ele faz Quando eu pulo, pulo Ele pisca, pisca Meu tênis é estiloso Olha como eu corro Sim, eu amo muito O meu tênis novo Eu consigo Ei, pega essa Meu tênis favorito Brilhante e novo Que todo dia me faz sorrir Meu tênis favorito Ele é demais Suas luzes piscam Quando eu brinco Meu tênis é o melhor Quando vou brincar Ele me ajuda a ganhar Me divertir e jogar Sim, eu amo meu tênis Na hora de brincar Todos os dias Ele me faz brilhar Banho, banho, banho Nananina não Antes tire o tênis Meu tênis favorito Brilhante e novo Que todo dia me faz sorrir Meu tênis favorito Ele é demais Suas luzes piscam Quando eu brinco Meu tênis favorito Meu tênis é mágico Até debaixo d'água Agora está limpinho Então vamos lá Meu tênis novo Não está piscando Ele não acende Assim eu fico triste Papai, papai Seu tênis favorito Vou te ajudar Vai ficar brilhante E divertido Seu tênis favorito Vai voltar a piscar Pode ficar feliz De novo Meu tênis está novo Olha o que ele faz Ele pisca, pisca É legal demais Meu tênis é mágico Ele brilha no escuro E me deixa seguro Na hora do soninho Eu tô com uma coceira Coceirinha no nariz Coceira, coceirinha No nariz Eu tô com uma coceira Coceirinha no nariz Vou espirrar Vou espirrar Vou espirrar Isso é um espirro E pra espirrar É só lembrar De deixar rolar Deixa rolar Deixa rolar Assim Saúde Isso mesmo, filho Aqui Eu tô com uma coceira Coceirinha no nariz Coceira, coceirinha No nariz Eu tô com uma coceira Eu tô com uma coceira Coceirinha no nariz Vou espirrar Vou espirrar Aqui Isso é um espirro Aqui, aqui Pra espirrar É só lembrar De esconder o nariz Esconder o nariz Esconder o nariz Esconder o nariz Escondi Eu tô com uma coceira Coceirinha no nariz Coceira, coceirinha Coceirinha no nariz Coceira, coceirinha no nariz Eu tô com uma coceira Coceirinha no nariz Vou espirrar Vou espirrar Vou espirrar Aqui Isso é um espirro Aqui, aqui E pra espirrar É só lembrar De limpar o nariz Limpar o nariz Limpar o nariz Limpar o nariz Assim limpei Sim, sim Sim, sim Ei! Eu tô com uma coceira Coceirinha no nariz Coceira, coceirinha No nariz Eu tô com uma coceira Coceirinha no nariz Vou espirrar Vou espirrar Aqui Isso é um espirro Aqui, aqui E pra espirrar É só lembrar De lavar a mão Lavar com sabão Lavar a mão Assim Lavei, sim Tudo prontinho Obrigada Crianças Tchau de papai Ovo surpresa O que é que tem dentro? Vamos fazer bichinhos engraçados Vão ficar todos bem mudados Vamos juntar todos misturados Cabeças, pernas e corpos trocados Cabeça, corpo, pernas e cauda Vamos inventar Vamos misturar Corpo de girafa com cabeça de tigre Vamos inventar Vamos misturar Cauda de pavão e pernas de elefante Vamos inventar Vamos misturar Que bicho tão esquisito Parece mesmo Todo errado Que animal divertido Mesmo que desengonçado Vamos fazer bichinhos engraçados Vamos fazer bichinhos engraçados Vão ficar todos bem mudados Vamos juntar todos misturados Cabeças, pernas e corpos trocados Cabeças, corpo, pernas e cauda Vamos inventar Vamos misturar Cabeça de coelho e pescoço de galinha Vamos inventar Vamos misturar Com corpo de ovelha e a ciscar Ciscar Vamos inventar Vamos misturar Que bicho tão esquisito Parece mesmo Todo errado Que animal divertido Mesmo que desengonçado Vamos fazer bichinhos engraçados Vão ficar todos bem mudados Vamos juntar todos misturados Cabeças, pernas e corpos trocados Cabeça, corpo, pernas e cauda Vamos inventar Vamos misturar Corpo de gorila Cabeça de papagaio Vamos inventar Vamos misturar Garra de siri Perna de polvo Vamos inventar Vamos misturar Que bicho tão esquisito Parece mesmo Todo errado Que animal divertido Mesmo que desengonçado Inventamos e misturamos Uns bichinhos para brincar Inventamos e misturamos Mas chegou a hora de papar Epa! Vamos misturar Vamos misturar Vamos misturar Vamos misturar Pro sábado animar Mão esquerda Mão esquerda Mão esquerda Mão esquerda Dá uma voltinha Vamos Lubilu, vamos Lubilar Vamos Lubilu, pro sábado animar Pé direito pra dentro, pé direito pra fora Agora você mexe, mexe, dá uma voltinha Vamos Lubilu, vamos Lubilar Vamos Lubilu, pro sábado animar Pé esquerdo pra dentro, pé esquerdo pra fora Agora você mexe, mexe, dá uma voltinha Vamos Lubilu, vamos Lubilar Vamos Lubilu, pro sábado animar Corpo pra dentro, corpo pra fora Agora você mexe, mexe, dá uma voltinha Vamos escovar os dentes, filhinho Olha aqui, vamos escovar os dentes Cuidar do seu sorriso é importante Mas é tão legal É só escovar, escovar, escovar os dentinhos Pra ficarem limpinhos e bem, bem branquinhos É só escovar, escovar os dentinhos Olha aqui, escova os dentinhos Olha aqui, escova os dentinhos Em círculos, bem aqui, assim Mamãe escovou os seus dentinhos Você vai aprender a escovar igualzinho a mim Agora já sabe escovar os dentes, filhão Mas você curtiu? É só escovar, escovar, escovar os dentinhos Pra ficarem limpinhos e bem, bem branquinhos É só escovar, escovar os dentinhos Olha aqui, vamos escovar os dentinhos A pasta virando uma espuma Escovando em cima e embaixo Depois é só lavar com água e pronto Ei, e que tal agora? Ah, não! É só escovar, escovar, escovar os dentinhos Pra ficarem limpinhos e bem, bem branquinhos É só escovar, escovar os dentinhos Olha ali Limpinhos e brilhantes Todos nós escovamos os dentes A vovó sabe E o vovô também Dentinhos saudáveis Fazem sorrir Tá vendo? Agora é a sua vez É só escovar, escovar, escovar os dentinhos Pra ficarem limpinhos e bem, bem branquinhos É só escovar, escovar os dentinhos Olha ali Olha ali Pra ter dentes saudáveis O bingo escova os dentinhos também O bingo gosta de escovar os dentes Você também vai gostar É só tentar É só escovar, escovar, escovar os dentinhos Pra ficarem limpinhos e bem, bem branquinhos É só escovar, escovar os dentinhos Isso! Uau! Que legal! O seu também é legal Hora do filme Quem quer uma pipoquinha? Eba! Eba! Vamos brincar Mas prestem atenção É hora de festa Vamos curtir com educação Se escutamos É maior a diversão Sim, é hora de festa Com muitas gostosuras Mas temos de comer Mais devagarinho Escutem pra saber Quando é hora de parar Ai, minha barriga tá doendo A minha também Por isso temos que ouvir com atenção Vamos brincar Mas prestem atenção É hora de festa Vamos curtir com educação Se escutamos É maior a diversão Sim, é hora de festa Mas temos de parar Se acalmar Então ajudar a limpar Escutem pra saber Quando é bagunça Está demais É mais Eba! Uhul! Limpamos tudo Muito bem! Agora vamos nos lavar Vamos brincar Mas prestem atenção É hora de festa Vamos curtir com educação Se escutamos É maior a diversão Sim, é hora de festa Mais limpinhos Vamos ficar Lavando as mãos Escovando os dentinhos A gente escute então Mandamos os germes embora Hum, muito bem Tchau, tchau, germes Agora é hora de dormir Vamos brincar Mas prestem atenção É hora de festa Vamos curtir com educação Se escutamos É maior a diversão Sim, é hora de festa Mas já está tarde Vamos arrumar a cama Pro soninho A gente escuta então Brilha, brilha Estrelinha Vamos brincar Mas prestem atenção É hora de festa Vamos curtir com educação Se escutamos É maior a diversão Misturar as cores É tão divertido Misturando as cores Até virar só uma Misturar as cores É tão divertido Misturar as cores Misturando uma Mas é que não tem o roxo Olha só isso Vermelho mais azul É roxo Vermelho mais azul É roxo Vermelho mais azul É roxo Pronto! Oba, roxo! Misturar as cores É tão divertido Misturando as cores Até virar só uma Misturar as cores É tão divertido Misturar as cores Misturando uma Mas não é verde Então vamos fazer Azul mais amarelo É o verde Azul mais amarelo É o verde Azul mais amarelo É o verde É verde! Misturar as cores É tão divertido É tão divertido Misturando as cores Até virar só uma Misturar as cores É tão divertido Misturar as cores Misturar as cores Misturando uma Não tem o laranja Não tem problema Vermelho mais amarelo É laranja Vermelho mais amarelo É laranja Misturar as amarelo Misturar as cores É tão divertido Misturando as cores Até virar só uma Misturar as cores É tão divertido Misturar as cores Misturando uma Uma Misturar as cores É legal demais Minha barriguinha está dó dói Não sei porquê Se você comer direito Não vai doer Tem dor de barriga Assim me dá um piriri 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 Quando eu rodo 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 sem parar Minha barriguinha faz rum Pum papá Eu fico bem enjoadinho E faz dó dói Vamos sentar bem aqui Até passar Sem dor de barriga Ufa! Melhorou, né? Tô com fome Tô com fome Tô com fome Tô com fome Achei me dá um piriri 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 Quando eu como Sem parar Para pensar Minha barriguinha faz rum Pum papá Mamãe Mamãe Eu fico bem dodózinho É muito chato Lave as mãos antes de comer E tá tudo bem Sendo de barriga Amiga O pão Assim me dá um piriri 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 Quando tô tão Apertado Não dá pra segurar Minha barriguinha faz rum Pum papá Mamãe Oh Oh Já sei o que é Eu estou muito apertado É Quero meu troninho Vamos logo lá no banheiro Resolver sujar Sendo de barriga Ufa! Prontinho Hora de cuidar da casa Oh 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 Cada um com sua tarefa Eu primeiro Ajudar 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 A cuidar da casa Lavar 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 As roupas sujas Ajudar 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 A cuidar da casa Lavar 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 As roupas sujas Amor É sua vez Ajudar 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 A cuidar da casa Aspirar Aspirar O lixo O lixo Reciclar Ajudar 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 A limpar a casa Pôr o lixo lá pra fora Ajudar Ajudar A cuidar da casa Eba Eba Muito bem filhão Ajudar 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 A cuidar da casa E E dar a comidinha E dar a comidinha do bingo Ajudar Ajudar A cuidar da casa Cuidar do bingo Ajudar, ajudar a cuidar da casa Isso! Arrasou, filhota! Isso! Ajudar, ajudar Ajudar a cuidar da casa Colocar tudinho no lugar Ajudar, ajudar Ajudar a cuidar da casa Tudo em seu lugar Ajudar, ajudar a cuidar da casa Muito bem, Joãozinho! Juntinhos é mais rápido! Hora de abrir os presentes! Adivinhe o que tem na caixa Na caixa, dentro da caixa É grande! Na caixa, dentro da caixa É comprido! Na caixa, sim, na caixa O que tem na caixa Dentro da caixa É um chocolate Adivinhe o que tem na caixa Na caixa, dentro da caixa É pequeno Na caixa, sim, na caixa É redondo! Sim, na caixa, na caixa Adivinhe o que tem na caixa Na caixa, dentro da caixa É uma bolha É uma bolha Oba! Adivinhe o que tem na caixa Na caixa, dentro da caixa É pequeno Na caixa, sim, na caixa É quadrado Na caixa, sim, na caixa Adivinhe o que tem dentro da caixa É um cubo mágico! Uau! Adivinhe o que tem na caixa Na caixa, dentro da caixa É com tudo! Na caixa, sim, na caixa É um triângulo! Na caixa, sim, na caixa Adivinhe o que tem dentro da caixa É um brinquedo! Epa! Tô tudo bem! A maninha já tá aqui Venha cá, irmãozinho Quando você fica chorão Te faço dar um sorrisão Eu faço isso com prazer Porque, maninho, eu amo você Agora tá tudo bem! Ah, tá tudo bem! Eu tô aqui com você Meu maninho Vamos ficar muito bem Meu maninho Hoje somos eu e você Meu maninho Vamos ficar muito bem Meu maninho E vamos brincar também Quando você fica chorão Para de tomar um mingauzão Eu faço isso com carinho Porque eu te amo Porque eu te amo, Joãozinho Achou! Achou! Cadê o bebê? Achou! Meu maninho Vamos ficar muito bem Meu maninho Hoje somos eu e você Meu maninho Vamos ficar muito bem Meu maninho E vamos brincar também E quando chorar de montão Vou estar aqui, meu lindão Eu faço isso com carinho Eu faço isso com carinho Porque eu te amo, Joãozinho Vai pegar, Joãozinho! Ah! Meu maninho Meu maninho Vamos ficar muito bem Meu maninho Hoje somos eu e você Meu maninho Vamos ficar muito bem Meu maninho E vamos brincar também O que foi? Quando você ficar chorão É hora de te trocar, meu irmão Eu faço isso com carinho Porque eu te amo, Joãozinho Tá na hora da sonequinha Meu maninho Vamos ficar muito bem Meu maninho Hoje somos eu e você Meu maninho Vamos ficar muito bem Meu maninho E vamos nanar também Olha! A mantinha tá bem ali Quando você ficar chorão Vou te abraçar, meu amigão Eu faço isso com carinho Porque eu te amo, irmãozinho Era uma vez um menino Que queria ser pirata E ter uma espada Para defender o seu ouro Olha o mapa do tesouro, galera Eu tenho uma ideia Piratas, piratas Nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau Olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Piratas, piratas Nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau Olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Subir a bordo do navio pirata Coisa de pirata pra fazer Subir a bordo do navio pirata É a vida de pirata pra você Levantem a âncora! Avante, marujos! Navegando pra longe, capitão! Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau, olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau, olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Achar o mapa do tesouro Coisas de pirata pra fazer Achar o mapa do tesouro É a vida de pirata pra você As ondas estão fortes! Marujo Jack, levante as delas! Marujo Joãozinho, segure o leme! Sim, senhor capitão! Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Piratas, piratas, nós somos piratas Perna de pau, olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau, olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Navegar no mar Num navio pirata Coisa de pirata pra fazer Navegar no mar Num navio pirata É a vida de pirata pra você A ilha do tesouro! Oba! Oba! Conseguimos! Ê! Ê! Abaixem a pressa agora! Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau, olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau, olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Encontrar o baú O baú de ouro Coisa de pirata pra fazer Encontrar o baú O baú de ouro É vida de pirata pra você Achamos o tesouro! Viva! E emoção, marujos! Piratas, piratas, nós somos piratas É vida de pirata pra mim Perna de pau Olho de vidro É vida de pirata que pedi Feliz aniversário É o seu dia A sua festinha Então parabéns Viva você É hoje a sua festinha Vamos comemorar É hora de brincar Feliz aniversário É o seu dia É hoje a sua festinha Esse vai ser o melhor O melhor dia de todos Não é hora de descansar Temos uma festinha Temos uma festinha pra arrumar Vamos encher os balões Vermelhos, verdes e azuis Pro melhor dia de todos Ele acordou? Não, tudo bem Quietinho Feliz aniversário É o seu dia A sua festinha Então parabéns Viva você Viva você É hoje a sua festinha Vamos comemorar É hora de brincar Feliz aniversário É o seu dia E é hoje a sua festinha É hoje a sua festinha Esse vai ser o melhor O melhor dia de todos E vai ter muito presente Que nós fizemos juntos Com fitinhas brilhantes Vermelhas, azuis e verdes Pro melhor dia de todos Pronto, tá na hora da surpresa Vamos lá, pessoal Sem fazer barulho Feliz aniversário É o seu dia É hoje a sua festinha A sua festinha Então parabéns Viva você É hoje a sua festinha Vamos comemorar É hora de brincar Feliz aniversário É o seu dia É hoje a sua festinha Esse vai ser o melhor O melhor dia de todos Com amigos e amor Brincadeiras e risos Sim, temos muitos docinhos Verdes, azuis e vermelhinhos Pro melhor dia de todos Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns, Joãozinho Parabéns pra você Oi, crianças Vocês sabem de onde Vêm os ovos e o leite? Do supermercado? Vou mostrar pra vocês Animais, animais Animais, animais Os bichinhos da fazenda E o que é que eles fazem aqui? Animais, animais Os bichinhos da fazenda O que fazem pra mim e pra você? As galinhas, galinhas São nossas amiguinhas As galinhas, galinhas São tão bonitinhas As galinhas, galinhas O que é que elas fazem? As galinhas, galinhas Botam ovos assim Eba! Vocês tem um montão de ovos agora Sim! Obrigada, galinhas Animais, animais Os bichinhos da fazenda E o que é que eles fazem aqui? Animais, animais Os bichinhos da fazenda E o que fazem pra mim e pra você? As vaquinhas, vaquinhas São nossas amiguinhas As vaquinhas, vaquinhas São tão bonitinhas As vaquinhas, vaquinhas Que o que é que elas fazem? As vaquinhas, vaquinhas Dá um leite, sim Hum, que delícia Agora já sabem de onde o leite vem Sim, das vaquinhas Ai, abelhas Abelhas são nossas amigas Animais, animais Os bichinhos da fazenda E o que é que eles fazem aqui? Animais, animais Os bichinhos da fazenda Que fazem pra mim e pra você Abelhinhas, abelhinhas São nossas amiguinhas Abelhinhas, abelhinhas São tão bonitinhas Abelhinhas, abelhinhas O que é que elas fazem? Abelhinhas, abelhinhas Fazem não, fazem sim Ah, que gostoso Agora sabem que as abelhas fazem o mel tão docinho Adoramos abelhas Animais, animais Os bichinhos da fazenda Vem daí o que é que eles fazem aqui Animais, animais Os bichinhos da fazenda Que fazem pra mim e pra você Sim Ovelhinhas, abelhinhas São nossas amiguinhas Ovelhinhas, abelhinhas São tão bonitinhas Ovelhinhas, abelhinhas O que é que elas fazem? Ovelhinhas, abelhinhas Elas dão assim Um presentinho da amiguinha Ovelha pra vocês E agora a gente tá bem quentinho Eba! Olha o que eu consigo fazer Opa! Pachorinho vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Pachorinho vai embora Bebezinho tudo bem O dodói já vai embora Bebezinho tudo bem O dodói já foi embora Pachorinho vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Pachorinho vai embora Vamos ver se encontramos alguns animais? Sim! Quem sabe um urso? Quero ver borboletas Ah, mosquito! Pachorinho vai embora Pachorinho vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Pachorinho vai embora Bebezinho tudo bem A coceira já vai embora Bebezinho tudo bem A coceira já foi embora Pachorinho vai embora Pachorinho vai embora Pachorinho vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Pachorinho vai embora Pachorinho vai embora Bebezinho, tudo bem O susto já foi embora Pachorinho, vai embora Volte uma outra hora Joelzinho, quer brincar Pachorinho, vai embora Estamos chegando, pessoal! Oba! Ai, eu cansei! Oh, filhinho! Pachorinho, vai embora Volte uma outra hora Joelzinho, quer brincar Pachorinho, vai embora Bebezinho, tudo bem O soninho já vai embora Bebezinho, tudo bem O soninho já foi embora Pachorinho, foi embora Pra voltar uma outra hora Vamos então aproveitar Antes do chorinho voltar Uma estrela cadete Previdden E aí Vamos lá